Olá, a primeira refeição dos brasileiros é o café da manhã, mesmo que não haja café nessa refeição. É porque o café habita o nosso cotidiano. Café da manhã, café da tarde, cafezinho, café com leite. Essa expressão, historicamente, foi usada na política para designar a aliança entre paulistas e mineiros, para compartilhar e controlar o poder federal. O café foi muito importante na história do Brasil, ele foi quem financiou a industrialização e grande parte da urbanização no Brasil. O Brasil, há mais de um século, é o maior produtor e exportador mundial de café. Consumimos muito café no Brasil, quase 7 quilos por habitante ano, enquanto no mundo o consumo é inferior a 2 quilos. Mas esse consumo está aumentando, sobretudo na Ásia, particularmente na China. Na China não param de crescer as redes de cafeterias e os chineses adotam esse hábito ocidental, sobretudo os jovens, de consumir café e não o chá. E com isso, aumenta a importação de café. Para se ter uma ideia, só no primeiro quadrimestre desse ano de 2024, nós exportamos para a China 4 vezes mais café que ao longo de todo o ano de 2019. Em 2019, as exportações representaram 27 milhões de dólares. Em 2023, representaram 320 milhões de dólares. Doze vezes mais. Mercado muito promissor, a China, para o Brasil, para o agro-brasileiro, mas especialmente também para o café. E aqui no Brasil, os consumidores buscam cada vez mais qualidade. E os produtores também, cafés especiais, café gourmet, com marcas de terroir, com diferenciação. Isso é fundamental. Quanto mais o público urbano conhece, busca conhecer o café, acaba conhecendo melhor os cafeicultores. Eles são verdadeiros operários da natureza, jardineiros da natureza. Trabalham com sustentabilidade. Seu trabalho merece ser conhecido e reconhecido. Não há no Brasil uma expressão tão coloquial, tão hospitaleira e tão de amizade em receber alguém com a frase Aceita um cafezinho? Aceita um cafezinho? Aceita um cafezinho?